Há dados que saem hoje que são preocupantes, mas que são retratos que conhecemos. Em Portugal trabalha-se mais horas do que o resto dos países da Europa, os salários são inferiores à média da Europa, são aliás os mais pequenos da Europa e é mais precariedade, mais contratos a prazo, menos estabilidade na vida do que em muitos outros países da Europa. E nós sabemos que o país se torna mais forte, cresce mais, é mais igual se for capaz de pagar melhores salários, dar melhores pensões de trabalho, dar mais estabilidade no emprego, mas também menos horas de trabalho para que possamos viver, ter tempo para a família, para o lazer. Hoje é um dia de festa e um dia de homenagem ao trabalho e à luta dos trabalhadores. Quem neste momento se apresenta em particular a listas candidatas ao Parlamento Europeu tem uma grande responsabilidade em relação a um conjunto de compromissos com uma agenda de trabalho mais digno, com melhores salários, naturalmente sempre com mais emprego, mas também com melhores condições de vida para os trabalhadores. Aquilo, por exemplo, que a Europa assumiu e que Portugal traduziu para as suas mévidas nacionais em relação à taxa de emprego, em relação à taxa de população adulta, a fazer formação que permita lidar com os novos desafios do mundo de trabalho, em relação à diminuição da pobreza, são desafios que não são só para ficar no papel. É muito importante para estas pessoas todas que aqui estão, para todos aqueles que não desistem, que querem e têm direito a uma vida melhor, mais salários, mais condições de vida, mais horários dignos, precisam de ter mais tempo para si, para a sua família, para os seus filhos. Olha, uma das pessoas que está colocada a essa, as pessoas precisam de ter mais tempo para poder acompanhar o crescimento dos seus filhos e isso não se faz com horários desnobelados, não se faz com o trabalho por turnos, com o trabalho noturno de forma desmesurada, que faz com reconhecimento, com valorização, uma grande manifestação, uma grande demonstração de força, uma das maiores dos últimos tempos, no seguimento daquela grande jornada que foi o 25 de Abril, aqui estão os trabalhadores a mostrar a sua força. O governo não tem as mãos livres e era bom que o governo, uma vez por todas, primeiro, olha, cumprisse com as promessas que fez a vários setores profissionais, parece que anda a arranjar justificações para não cumprir, essa é a primeira. E depois também, de uma vez por todas, deixasse-se submeter aos interesses de outros, nomeadamente de Bruxelas, e submeter-se aos interesses da maioria que esta gente está aqui hoje e que teve no 25 de Abril também. Nós vemos estes valores de forma simples, é que continuamos com uma política de baixos salários que penalizam cada vez mais quem trabalha. E aquilo que a CGTP tem denunciado ao longo do tempo é que aquilo que são as perspectivas futuras e que estão vertidas no programa do governo é a perpetuação de uma política de baixos salários, em que a perspectiva é cada vez mais dificultar a vida àqueles que trabalham e que têm que fazer face a um mês que têm dias a mais para o salário que têm e aquilo que estamos a fazer hoje aqui neste 1º de Maio é, de facto, essa demonstração de unidade, de sentimento de que é possível uma vida melhor e essa partida parte logo desse princípio, a valorização do trabalho, a valorização dos salários por uma vida melhor. Tenho a ideia que não houve nenhum português que não tivesse saído à rua no dia 1º de Maio, não é? E o 1º de Maio de 1974 foi uma coisa impressionante mesmo, esmagadora, milhões de pessoas na rua, e não surgiu do acaso. O 1º de Maio de 1974 vem na sequência de muitas lutas que se travaram antes do 25 de Abril e do momento sindical organizado, a CGTP criada, a ITS sindical criada em 70, para depois, assim que se está o 25 de Abril, há uma primeira reunião do secretariado em que aponta como a primeira reivindicação das 14, é o 1º de Maio, é a liberdade sindical, é o direito à greve, é o salário mínimo nacional, que depois vem a ser consagrado no dia 27 de Maio. Digamos que havia todo um trabalho que vinha de trás, que desagou no 1º de Maio, naturalmente impulsionado pelo levantamento militar, a que seguiu aquele levantamento popular e que depois permitiu, digamos que um processo, uma revolução, digamos assim, social, que conseguiu no terreno alterações profundas, transformações profundas no plano económico, social, cultural, etc., que depois vieram mais tarde a ser consagrados na Constituição da República Portuguesa, em 76.